Yeah, 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 JN, MK e o Japinha De golfe rebaixado, o vidro fumei Fuma tudo bom, a som de matuê O clima bolado, até o amanhecer Viajar no som, tá só eu e você Jurei não mais me apaixonar, eu falei que era mancada Mas o que me fudeu, foi aquela sentada De outro patamar, a mina é prendada Me enlouqueceu, ela é malvada Eu sei que eu sento gostoso, não vale se apegar Se quiser sento de novo, não vai se apaixonar Eu vou centavo, 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 centavo Centavo, 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 cent O vidro não fumei, fumando do bom ao som de matoê O clima bolado até o amanhecer, viajar no som, tá só eu e você Jurei não mais me apaixonar, eu falei que era mancada Mas o que me fudeu foi aquela sentada De outro patamar, a mina é prendada Me enlouqueceu, ela é malvada Eu sei que eu sento gostoso, não vale se apegar Se quiser sento de novo, não vai se apaixonar Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Dezo cento, centavo, centavo, cento, cento, centavo, cento, centavo Quim Cim 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 tá, tá pesado Se inscreva no canal